Boa tarde galera, vamos fazer mais um vídeo aqui, fazer um treinamento aqui Fazer um treinamento aqui, Kevinho salvo, vamos treinar Tchau Kevin Aos teus graços Senhor, fui feliz a cantar, vindo a paz e o amor Oh, como tu és glorioso, meu Deus, meu coração, nova vida Oh, como tu és glorioso, meu Deus Sante com o livro, pra melhor te servir, teu espírito santo Sempre quero em mim, saber, cantar, falar e ouvir No caminho da vida, eu te quero sentir Oh, como tu és glorioso, meu Deus Oh, como tu és glorioso, meu Deus Deus, meu amor, singular, nova vida Oh, como tu és glorioso, meu Deus Oh, como tu és glorioso, meu Deus Oh, como tu és glorioso, meu Deus Deus, meu amor, singular, nova vida Oh, como tu és glorioso, meu Deus Tanto sofrer, quanta gente sente as luz Olhos sem ver, a verdade dessa luz Jesus já te chamou, oh não deves resistir Querido irmão, não deves ir Vale dizer que servir é teu dever Sem questionar o que vai acontecer Jesus já te chamou, oh não deves resistir Querido irmão, tu deve resistir Vai em frente e vai Vai falar de amor, falar de paz Vai enquanto demora, agora Vem me sustentar, talvez dirás Deus responderá, eu sou teu pai Vai, é urgente salvar a gente Tanto sofrer, quanta gente sente Jesus Olhos sem ver, a verdade dessa luz Jesus já te chamou, oh não deves resistir Tanto sofrer, quanta gente sente as luz Tu deve resistir Vai em frente e vai Vai em frente e vai Vai falar de amor, falar de paz Vai em frente e vai Agora, agora, agora Vem me sustentar, talvez dirás Deus responderá, eu sou teu pai Vai, é urgente salvar a gente Vem me sustentar, talvez dirás Deus responderá, eu sou teu pai Vai, é urgente salvar a gente Tudo triste e сложно Vai em frente e vai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai em frente e vai Em nome de Jesus En nome de Jesus Vai em frente e vai Vai em frente e vai In nome de Jesus Amém. 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 Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo louco Quando ele ordena, faz o mar se abrir Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena, derra a paz Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu, se quer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo louco Quando ele ordena, faz o mar se abrir Operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno trame enquanto ele fala Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele a pé na pé, a pé rapada Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Agora a carne Para você não quer Você tem que treinar também Agora a tua vida ele vai mudar E agora eu nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E agora eu nesta hora Chega de derrota Chega de derrota Agora é só vitória Só vitória Chega de derrota Chega de... Chega de... Chega de derrota Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem sair É a realidade que eu não posso Me afastar Sua presença Me encoraja, me anima Todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei O que seria O vivo morto Sem poder Me levantar Não 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 Amém.